Os melhores dias para podas e produção de raízes. Quer saber quais são esses dias ao longo da semana? Então fique nesse vídeo aqui até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Caponi, da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal se por acaso ainda não é inscrito, tá bom? E se você quiser se aprofundar mais na metodologia da agricultura da abundância que está transformando a vida de centenas de agricultores, é só entrar no link que está aqui abaixo, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Dá para você conhecer um pouco mais aí e ficar por dentro de tudo que acontece na agricultura da abundância. Então essa semana está repleto de novidades e vamos seguir então. Vamos lá, Paulinha? Vamos lá. Então essa semana, vamos falar da semana do dia 7 ao dia 13 de agosto. Começamos aí com a lua já minguante, né? Faltando apenas um dia para minguante, mas quando a gente chega aí a 3 dias antes do seu quarto minguante, a gente já tem força para lua minguante, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está na lua minguante, a força da planta está voltada principalmente para as suas raízes, tá? Então voltada para o solo. Então nesse momento aí de lua minguante e a gente está na segunda-feira com a lua na constelação de Ares. E Ares é uma constelação que trabalha parte dos frutos e também das sementes da planta. E lembrando também de um outro movimento da lua que é a lua descendente. Então a gente está na descendência da lua, tá bom? Então também trazendo a força principal da planta para as suas raízes, tá? Mas essa lua descendente vai ter maior força para quem está ao sul do país, mas também trazendo força aí para quem está no centro-oeste e norte, tá? Então o que você pode fazer nesse momento incrível aí de lua minguante descendente na constelação de Ares? Então estão nos últimos momentos aí para você fazer o manejo e as bodas das suas plantas frutíferas, tá bom? Então existe aquela regrinha, né? Que a gente não gosta de seguir muitas regras, né? Porque o ideal é a gente aprender e entender como que nós podemos estar trazendo os processos para a nossa realidade, né? Que é a poda no mês que não tem R. E por que que dizem que a poda no mês que não tem R, né? Então o mês de agosto aí é um dos últimos, né? Daqui a pouco para setembro, porque é o momento do inverno, né? O momento aí, basicamente, em muitos lugares não chove, então está o momento mais propício para poder fazer essa poda. Mas não siga somente essa regra, entenda melhor os processos, mas também tem esse ponto favorável, mas existem outros pontos que também, que devemos observar para poder a gente podar também ao longo de todo ano. Não precisa podar só no mês que não tem R, tá? Mas você pode estar intensificando a sua poda nesses momentos. Então, aproveitando aí esses momentos de lua descendente, lua minguante, na constelação de Ares, tá? Dando um impulso para os frutos, para as sementes. Então aproveite para fazer as podas, tá? Das suas frutíferas, tá? Porque daqui a pouquinho a chuva começa e aí ela vai vir toda forte e exuberante, tá bom? Então você pode tanto fazer as podas das suas frutíferas, tá? E também fazer a semeadura. A semeadura de plantas frutíferas, não só árvores frutíferas, mas também plantas de fruto, tomate, tá? Então está nos últimos momentos também aí para você fazer o plantio de tomate, né? Do morango, está atrasado, mas você aplicando aí todo o fundamento RTC, você consegue prolongar cada vez mais aí a sua colheita aí dessas culturas que são mais delicadas no período da chuva, tá bom? Então aproveite aí para poder fazer a semeadura das plantas frutíferas, tá? E das suas plantas que você busca o fruto, tá? Verduras em geral também, aproveite esse momento aí que está ideal. Terça-feira, então a lua permanece na constelação de Ares. E a lua já vai entrar no seu quarto minguante por volta das 7 horas da manhã. Então trazendo a força da planta principalmente para as raízes mais ainda, né? E por volta de 13 horas vai acontecer um evento maravilhoso aí para intensificar os seus frutos e sementes. Então vai acontecer um trígono entre a lua, que está na constelação de Ares, e Marte, que está na constelação de Leão, e também está retrógrado. Então quando os planetas ficam retrógrados, ele traz maior força aí para as suas características, tá? Então intensifica mais ainda. Então é positivo, é muito bom para a agricultura. E quando ele está retrógrado, tá? Para trazer aí maiores qualidades e produtividade para a sua produção. E aí esse trígono vai acontecer por volta de uma hora da tarde e trazendo mais força aí para os seus frutos e sementes, tá? Então você pode estar fazendo aí a semeadura. Exatamente. Uma hora da tarde daquela planta especial que você queira ter maior qualidade e produtividade. Pô, a semeadura é a outra mesma poda, tá? Também. Em meio das diferentes culturas que nós temos, tem aquelas mais delicadas, né? Aquelas que são, nós queremos dar uma melhor atenção. Então a gente pode aproveitar esse impulso, tá? Então desde segunda já tem esse impulso, mas uma hora da terça-feira vai estar trazendo outros impulsos para poder fortalecer. E quando, como o Paulinho falou, quando o planeta fica retrógrado, ele impulsiona a qualidade do planeta para esse processo. Então quando esse planeta está retrógrado, principalmente Marte, vai trabalhar a qualidade de Marte. Então vai trabalhar aí a formação da planta, tá? Então um ótimo impulso para você estar trazendo aí essas condições mais favoráveis. E lembrando, quando eu falei aí do tomate, por exemplo, que estamos nos últimos momentos aí para você poder prolongar cada vez mais a sua carga, tá? Porque daqui a pouco começam as chuvas, tá? Setembro tem uma chuvinha, né? Outubro, novembro começam as chuvas. Aí você trazendo essa força inicial nesse momento, você vai conseguir prolongar aí até dezembro, até janeiro a sua colheita, tá? A chuva no centro-oeste, né? Exatamente, no centro-oeste, grande parte do Brasil também, tá? Exatamente, mas aí é para a gente poder entender os processos e você trazer para a sua realidade, tá bom? Independentemente aí se está na chuva ou não, você fazendo esse manejo, tá? Fazendo esse semeador, você já vai ter esse impulso. É claro que em cada localidade vai ter uma força maior, uma força menor. Nós estamos com diferentes ciclos, diferentes astros, trazendo essa força, que é uma força muito grande para poder a gente ter essa característica que nós trouxemos aqui para você. Então aproveite, tá? E lembrando que são faixas de tempo curto, tá? Por isso que é importante planejar, por isso que é importante você ter um planejamento prévio para poder pegar esse impulso e você ter melhor qualidade e produtividade. Então, trazendo isso de forma estratégica para você, principalmente no centro-oeste, que vai chover daqui a pouquinho, tá? Você vai ter aí uma produção de culturas que muitas vezes as pessoas não vão ter. Consequentemente, o seu valor agregado vai estar maior por conta da oferta. Então o mercado vai estar com baixa oferta e você vai conseguir ter essa oferta aí desses produtos. Por isso que nós aqui conseguimos plantar praticamente de tudo o ano todo. Porque nós trazemos os melhores impulsos junto com as técnicas, alinhado com a estratégia e com o consórcio da abundância para poder gerar essa abundância e gerar esse maior retorno econômico na nossa produção. E por volta de 20 horas, a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de touro. E touro é aquela constelação que trabalha parte das raízes da planta, tá? Trabalhando aí os nossos tubérculos, bulbos, tudo que cresce abaixo do solo. Então aí chegamos, então, nos melhores momentos para você fazer para a sua produção de raízes e tubérculos, tá? Então, porque estamos aí com três movimentos incríveis trazendo força para as raízes, né? Então, lua minguante, lua descendente e a lua na constelação de touro. E a lua vai ficar na constelação de touro, então até sexta-feira. Então temos uma janela aí de três dias com foco em raízes. Mas cada dia vai ter aí sua particularidade. Então, quarta-feira aí a lua permanece na constelação de touro, tá? E atenção, porque vai acontecer um impulso que vai ficar, que vai mudar aí a... O direcionamento, né? Do cultivo. Exatamente. Então vai acontecer um trígono entre Mercúrio, que está retrógrado na constelação de Leão, e Júpiter, que está na constelação de Ares, tá? Então essas duas constelações, tanto Leão quanto Ares, são constelações que trabalham a parte do fruto na planta. E quando esse evento acontece, esse trígono aí, formando uma angulação de 120 graus entre os astros, tá? E as duas constelações têm forças semelhantes, tá? Então, ou seja, fruto. Esse evento, ele vai sobrepor a influência da lua. Então não vamos ter mais influência para raízes, vamos ter influência para fruto. Esse evento acontece por volta de meia-noite, e ele tem influência aí oito horas antes e cinco horas depois que ele acontece. Então a partir de 16 horas de quarta-feira, a gente vai ter, então, impulso para fruto e não mais raízes. Então atenção, quarta-feira, raízes até 16 horas. A partir de 16 horas, a gente vai ter uma janela para fruto, que realmente está incrível, né? Porque os trígonos, quando a gente tem trígono acontecendo, a gente tem aí uma maior qualidade e produtividade aí da nossa agricultura, tá? Então aproveite essa janela incrível, que vai acontecer na quarta-feira, tá? Então Mercúrio e Júpiter aí trazendo maiores forças para a sua frutífera. É isso daí. Então você percebe que ao longo dessa semana estamos com muita intensidade para as raízes e para os frutos, tá? Então nesse momento de trígono aí, você pode estar trazendo as mesmas indicações de segunda-feira, tá bom? Porque vai trazer esse impulso e essa força. E eu quero trazer essa atenção para você, porque ao longo da semana tem diferentes impulsos. Não é porque está na lua minguante, porque todos os dias vão ser favoráveis para raízes e tubérculos, tá bom? Então cada dia tem o seu impulso e cada horário também tem outros impulsos, porque nós não trabalhamos só com a lua, tá? Então quando a gente trabalha só com a lua, a gente está negligenciando todos os outros impulsos, todos os outros ritmos que a lua também tem, além das quatro fases, da lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, tá? Tem a lua descendente, tem a lua ascendente, tem os planetas, tem as constelações e tem as diferentes posições e os diferentes ciclos que vão trazer impulsos favoráveis ou desfavoráveis ou vão sobrepor com os impulsos, tá bom? Então é importante a gente entender tudo isso para poder fazer o plantio de forma adequada, dos melhores ritmos e trazer melhor qualidade, melhor produtividade sem gastar mais nada, apenas fazendo os melhores ritmos nos melhores momentos, tá bom? Então vamos seguindo aqui, porque ao longo da semana vai mudar também aí os impulsos aí de raiz para outras coisas, então preste bem atenção aí para você ficar atento e aproveitar esses melhores dias. Então quinta-feira a lua vai permanecer na constelação de touro, tá? Então podendo trabalhar raiz a partir de 5 horas da manhã, tá? Antes disso a gente vai estar com a influência ainda do trígono, né? Que vai acontecer meia-noite. A partir de 5 horas da manhã a gente volta aí com a nossa lua na constelação de touro, tá? Permanecendo aí ao longo de todo dia. Então o que é que você pode fazer nesse momento incrível aí, né? Então, nesse momento aí agora é fazer o plantio das suas raízes, dos seus tubérculos, da sua cenoura, beterraba, então agora é o momento para estar mais favorável, tá? Por que a gente tem cenoura, beterraba ao longo do período de chuva? Porque a gente vem trabalhando o plantio, o manejo, né? Todo o fundamento RTC para poder trazer melhores condições para que a planta consiga aguentar esses momentos de chuva, tá? Então agosto estamos aí iniciando. É um dos aspectos para a gente poder ter melhor qualidade, melhor produtividade, tá? Seguir os ritmos astronômicos, seguir as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância, tá bom? Então aqui nós trazemos para você diretamente quais são os melhores ritmos, tá? Você precisar ganhar aí com as técnicas e estratégias com o consórcio da abundância. Então aproveite esse momento para poder semear a sua cenoura, a sua beterraba, a sua cebola, tá bom? Para você ter aí melhores condições, melhores qualidades, melhor produtividade das suas raízes, dos seus tubérculos. É isso aí. E a lua vai permanecer na constelação de touro na sexta-feira também, até por volta das 19 horas. Então tendo aí sexta-feira o dia inteiro também para aplicar as indicações aqui para as suas raízes e tubérculos. Também podendo realizar colheitas dessas raízes e tubérculos que está incrível esse momento. Exatamente. Também está um momento super favorável para poder fazer a aplicação do preparado chifre esteco, preparado 500, preparado biodinâmico, tá bom? Então aproveite esse impulso aí, tá? Para poder você fortalecer aí os impulsos que esse preparado vai trazer para você aí. Com o processo de enraizamento, melhor absorção dos nutrientes, tá bom? E trazer porque a raiz é a parte mais importante da planta. Então a raiz bem desenvolvida, principalmente aí quando você vai trabalhar também solos muito compactados, tá? Solos arenosos, tá? Então é muito importante a gente trabalhar os processos radiculares da planta, tá? E trazendo esses processos a gente vai estar trazendo melhor impulso para o enraizamento. A planta tendo um bom enraizamento, consequentemente ela vai absorver mais nutrientes, vai absorver mais água e vai trazer toda essa força para a parte superior aí com a produção de forma mais abundante e sustentável. E se você é aluno do CIMA, vai lá no módulo preparados biodinâmicos para que você possa rever essa aula, rever os detalhes, para que você possa dinamizar e poder fazer a aplicação no seu sistema aí do preparado chifre esterco. E por volta então das 19 horas da sexta-feira, a lua já vai mudar de constelação, entrando então na constelação de gêmeos. E gêmeos então vai mudar completamente a influência na planta, tá? Então trazendo aí força para a parte das flores da planta e também as nossas queridas ervas medicinais. Então mudando completamente aí o foco da planta, tá? Exatamente, então nesse momento é bom você fazer o plantio das suas flores e ervas medicinais, tá? Não é bom fazer colheitas, tá? Porque não vai estar aí com muitos óleos essenciais, não vai estar aí com diferentes características, né? Concentração, né? Mas, preste atenção, mas se você for fazer extração de óleos essenciais das raízes, aí já está um excelente momento para você fazer aí essa colheita, tá? E essa extração aí, porque vai estar garantindo melhores condições de óleos nas raízes, tá bom? Não na parte superior, tá? Então aproveite para fazer essa colheita se você trabalha com óleos medicinais com foco nas raízes, tá? Teve algumas perguntas aqui no chat, tá? Nos comentários aqui sobre o vetiver, que o vetiver é extraído dos óleos das raízes. Então agora é o momento favorável para você fazer aí a sua extração. Extração colheita, né? Colheita para poder você ter melhor qualidade e produtividade da extração do óleo, tá? Então por isso que é importante você também deixar o seu comentário aqui para a gente poder entender aí um pouco mais da sua realidade e trazer o melhor direcionamento para você. Nem sempre a gente consegue estar respondendo todos os comentários, porque nós somos agricultores, temos diversas atividades, tá? Temos aí o nosso grupo de metorandos que nós trazemos esse apoio mais direto. Mas você que está aqui no canal pode também deixar seu comentário que a gente vai olhar, tá? Com muito carinho e trazer aí ao longo dos vídeos aí o direcionamento para você. Então por isso que é importante você deixar seu comentário e a gente saber quem é você, para a gente poder também te ajudar para você plantar e colher orgânicos e abundância. E sábado então a lua permanece na constelação de gêmeos e por volta de uma hora da tarde a lua já vai ficar ascendente. Então é esse momento onde a lua chega no seu ponto mais baixo lá na constelação de gêmeos e aí ela começa a ascender. Então mudando um pouco aí o movimento da planta, principalmente para quem está ao sul do país, tá? Então trazendo a força da planta para a sua parte superior. Então é esse momento de ascendência, tá? Mas lembrando que estamos em outro movimento, na lua minguante, tá? Então continuar com os seus plantios e transplantios das suas ervas medicinais e das suas flores no sábado. É isso daí. Então aproveite para poder fazer essas atividades aí para você melhorar as condições de produção dessas culturas. Exatamente. E aí domingo a lua permanece também na constelação de gêmeos, tá? E não vamos ter outros movimentos assim tão relevantes quanto o movimento da lua mesmo na constelação de gêmeos, tá? Então aproveite aí esse domingão para cuidar do seu jardim, para também fazer aí a semeadura das suas flores e ervas medicinais, né? Porque sai bastante aí para quem faz a comercialização, né? Em feiras, cestas. Então a gente precisa ter essa diversidade aí na produção. E cada vez está crescendo mais, né? Exatamente. Restaurantes, né? Arnamentação de pratos, né? Então as flores têm um alto valor agregado, sem falar que vai trazer também melhor biodiversidade aí para o seu sistema, tá bom? Então a semana aí repleta de dias muito favoráveis, impulsos muito relevantes, né? Para que você possa plantar e colher orgânicos em abundância, tá? E aí você observou que não é porque é a lua minguante que 100% da lua minguante vai estar favorável para as raízes, tá? Cada dia vai ter as suas peculiaridades. Então aproveite, anote aí no seu caderninho, né? Dá um pause e reveja aí para que você possa pegar os melhores impulsos e ter mais eficiência produtiva, tá? Então isso é importante por quê? Porque você vai estar trazendo esse impulso, tendo eficiência, tá? Então um resultado que você iria ter, né? Plantando em outros ritmos, em outros momentos, você vai estar melhorando a sua produtividade. Então você vai ter mais eficiência, produzir mais na mesma área, tá? Sem gastar mais nada, só seguindo aí os melhores dias, tá? Então por isso que é importante seguir os ritmos, mas também entender as técnicas, as estratégias, alinhado com o seu foco de produção e trabalhar também o consórcio da abundância para poder juntar essa base, que é a base do Fundamento RTC, a base do Médio da Agricultura da Abundância, para você realmente plantar e colher orgâncias da abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí pessoal, então ficamos por aqui essa semana e a gente se vê então na semana que vem. Um beijo grande e tchau, tchau. Tchau, tchau.